Eu até queria, ai, ai, ai Te encontrar, ai, ai, ai Te contar tudo que eu aprendi, ai, 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 ai Faz todo tempo, pessoas vão com o vento Só querem algum momento Fases e fases, eu te amei e te odiei Fases e fases, tem que me avisar o tempo errei Eu desaprendi a me colocar como prioridade Fases e fases, eu te amei e te odiei Fases e fases, tem que me avisar o tempo errei Eu desaprendi a me colocar como prioridade Claro que por um segundo a raiva vem Sua perspectiva tem suas dores, toda história Agora tem seus lados, suas mágoas, seus são cores Já pensei, podia ser diferente Mas tu me ensinou tanto Eu me considero pouco inconsequente Ficar entre a gente é tão normal Não tem controle, eu perdi o controle Eu sei, a vida segue me levando São fases e fases, eu te amei e te odiei Fases e fases, tem que me avisar o tempo errei Eu desaprendi a me colocar como prioridade Se eu pudesse te falar tudo o que passa na minha mente quando lembro de você A dúvida que bate se de fato realmente to afim de te esquecer As horas passam lentamente e eu sozinho aqui Pensando no que ta fazendo tão longe de mim Está em ambos dois no ar só trama planos E hoje parecendo até estranhos Se notifica o céu seu nome que eu quero ver Já sabe ao menos se você ta bem Cantando as horas tipo Big Bang E toda essa distância me tornou refém Baby eu não queria assim Mas essa vida tem fases que não dá mais pra segurar Tô tentando só seguir Mas dá saudade até de te ouvir falar Dos seus planos mais certos Seus sonhos concretos De te olhar enquanto você dava aquele teu sorriso tão belo Mas sem desejar Eu lutei pra entender que sozinhos andamos melhor Eu preferi sempre você feliz Só não imaginei que ia ser só Eu só to longe pra te ver em paz Mas espero poder reaproximar Desabafando sozinho aqui Mas queira mesmo era te encontrar Fases e fases, identicamente odiei Fases e fases, tem que me avisar o tempo errei Eu desaprendi Eu desaprendi A me colocar Como prioridade Fases e fases Ai 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 Como prioridade Eu até queria Ai, ai, ai Te encontrar Ai, ai, ai Te contar Tudo que eu aprendi Ai, 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 ai